Na Tecidos Caldeira você encontrará uma grande variedade de tecidos pra vocês, lojistas, empreendedores ou confeccionista. Eu te convido pra conhecer a variedade. Tem tricoline lisa estampada, tem fio tinto, brins, cambrais, felpas, flanelas, linho, mantas percais e piques, entre outros produtos. Lembrando, claro, que a Tecidos Caldeira quer ser seu parceiro no seu negócio. Então não perca tempo. Eles estão no mercado há mais de 60 anos, trazendo qualidade e muita variedade pra que você aproveite e ganhe dinheiro nessa parceria com a Tecidos Caldeira.